Tô chegando! Trouxe o refri, rapaziada! Meu Deus! Meu amor, tem um Velx Ah, eu ataquei o Minho! Volta! É, não deu rio É Eu fui estourar a marca nele e ataquei o Minho Bom que eu desviei de tudo dele Tá bom Não peguei em assistência Rael, o gameplay de... Ah, 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 ah Quer segurar o aí? Não, eu quero só acertar uns Minho mesmo Meu Deus Mano, a catapulta parou de bater do nada Ela carregou o ataque e virou pro lado E virou a cara É praga isso, quando você fala que quer acertar, acertar tudo Vamos voltar, eu acho Fazer... Vou voltar de Guinso mesmo, vai Fazer a build de Guinso Raspe, né? Meu Deus Que porra foi essa? Tô com a vida cheia Tô f... Já te cujo, peraí Nossa, então vai dar com as penas pra não você puxar Nossa, tem uma Adlin aqui Ah, meu amor Eu empurrei... Ah, ali sim Eu empurrei ela pra bater na Ki Aí ela deu o flash pra bater em você Ah, ele se entrolou pra caralho também Ai amor Esse boneco tem muito dano Não Você não quer que ela saia de minhas skills? Eu tava ligando Ah, que isso? What? Su... Não vi, desculpa Meu Deus, olho Eu não vi esse bicho Vai destruir seu negócio ali Não vai crescer Não vai crescer Não vai crescer Ah não, vem Eu vou... Eu vou dar um run Eu vou farmar um problema Tá sendo velcos Cola velcos Eu já vi isso Cara, olha a catapulta Que boneco Nossa velho Esse Minion canhão É o Minion mais tosco da história do LoL Cê viu? Cês viram isso? Ele carregou o ataque nesse Minion e atacou no outro Não tem sentido Isso velho Vai avançar descendo Eu tô descendo atrás Pode voltar Aí eu morri, né? Meu flash foi ruim Calma, galera Calma, não tilta a tixinha Não tilta Não tilta Não tilta, não tilta Se ele estiver vindo pro bot Eu morri Calma, né? Não tá Quero que eu saia? O policinho jogou bem, hein? Tô chegando Trouxe o refri, rapaziada Meu Deus Meu Deus Por que que tem uma Kali aqui, velho? Vai se fudendo Mano, por que que tem uma Kali aqui, aqui, velho? Aqui Eu tô te esperando, é Vai se fuder Nego tá vendo a stream, não é possível É Ghost Não sei terminar meu item, cara Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando pros refri Tô chegando Paralho, amor Comigo, bot, amor, pra eu farmar, pelo menos Voou Mas aqui nós a gente perde 2v2 Não, eu quero 2v2, só quero farmar Fica aqui, por favor Sim, eu fui solicitar a assistência pro Lidacover aqui também. Camper, filha da polícia! Camper, amor, ele é o suporte. Não é suporte não, ele é Vel'cos. Aí eu errou o charme. Eita, chegou. Errou! Tem uma Evelyn atrás da gente. Não vou fazer nada, velho. Todo mundo recuou, a gente não tinha mais nada. Eu fiquei na frente ainda, tentando caitar ele. Opa, terminei minha Guinchen, se não tiver ninguém aqui vai me matar de novo. Aí tinha dois caras aqui, aí morri pra caralho. Ah, cara, tá bacana esse jogo, tá legal! Tá legal, tá legal. Pra caramba! Essa partida! Ah, tá bacana! Nem o nego nem deve estar vindo estreado. Deixa eu voltar aqui, ficar aqui paradinho nessa moita. Aqui ó, esperar esse idiota vim farmar. Epa, Xavrauska! Que que você foi fazer aí? Eu tava na minha tier 3! Eu tava aqui! Safe! Farmando! Depois de uma teamfight gigante, todo mundo tinha que ter dado recal! Os caras jogaram errado e deram certo! Eu tô indo lá top! Se eu tomar dive, a culpa é da... sei lá! Tão subindo também ou... Ah, gente! Caralho! Tá todo mundo aqui! Me deixou um... Porra! Que poder! O que funciona da Guinsoo, galera, é o seguinte. Depois que eu estaco a Guinsoo, depois que eu dou alguns ataques, ela me dá um bônus. Um segundo ataque básico de bônus. E... vamos supor, né? Vamos dizer assim. E esse segundo ataque, ele estaca o W. Então como funciona? Eu dou um ataque, vai meu W. Eu dou o segundo ataque, vai meu W, mais o ataque bônus da Guinsoo. Aí vai o W de novo. Então estoura. Ao invés de dar 3 ataques pra estourar o dano do W, eu só dou 2, entendeu? E aí vai de 2, 2 e 2 e eu vou, tipo, estourando. Deixando a venda ainda mais forte na hora de fazer as tradezons. Ó, olha o olhudo ali, ó. Porra, deu visão, velho! Tá na Django, né, gente? Meu Deus, eu lotei todo mundo no véu. Que um véu. É jogo, né? Ó... 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 Ó como ela volta pro game! É a Hari do Tishinha! Mentira! Não é que eu tô jogando se Ari... É o Gui boladão... Não! 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 Muito difícil! O que é dele é do Vladimir é muito forte! Muito dano! É muito dano! É muito dano! É muita explosão de dano! Vladimir, Vel'Khuz, Akali... Tudo que bate! Buf! Dá um hit! Vamos pra! Mais, mais, mais! Vem, vem, vem! Tem, tem, tem! Pode errar o ult! O cara veio do TP aqui do lado, cuidado! A mania que eu tenho é muito estranha com o ult do Vel'Khuz, eu esqueço que eu não consigo tankar ult! Às vezes eu sempre me taco na frente pra tentar tankar ult! Não podia ir muito pra frente, até queria! Se tivesse flash eu matava esse Vel'Khuz! A gente sair, velho! Vai todo mundo voltar full life! Vai! Vou comprar! Vou dar uma limpada na hora! Nossa! A área errou! Ah! Eu tava... A área errou o flash! A área errou o flash! Eu tava aqui por cima, pensei que vocês iam voltar! Tinha que destruir torre do top, velho! Barão! Vou fazer linha de frente, foda-se! É! 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 Ela veio em mim, velho! Tô entendendo! Acho que ela se perdeu! Quem ela queria pegar! É! Passa linha de frente! Pula em mim! Só uma vez que visível! Vai! 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 Tu pega as skills! Acho que vou! É bem forte! Bem forte! Bem forte mesmo! Não brinca com a veininha do pai, né? Vai brincar com a veininha do pai, velho! Ai, não! Essas horas da madrugada! Não brinca que coisas estranhas acontecem! Aí, mano! De 1,5 para 10,6! Com um triple... Dois triple GG player! É! Vem do milênio! Suave na nave! Vem é muito forte, velho! Vem é muito forte, velho! Vem é muito forte! Vem é muito forte! Vem é muito forte! Vem é muito forte! Vem! Vem é muito forte! 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 Tchau.